e olha isso aqui dá uma olhada nisso fala meus amigos tudo bem olha só hoje eu bati um papo com meu amigo André da Agro Camargos é um cara fera um cara que eu admiro muito e um cara que me ajuda muito a pensar o mercado nós estávamos falando sobre a pecuária e aí eu vim aqui para comentar com os senhores trazer um pouco do raciocínio que nós estávamos traçando e ver o que vocês pensam sobre o futuro da nossa pecuária da nossa grandiosa pecuária brasileira nós sabemos que a nossa pecuária ela está passando por um momento de baixo isso aí é um fato e não sou eu apenas que estou dizendo são os números meus amigos para quem acompanha o mercado da Arroba do Boi Gordo percebe o quanto que essa Arroba vem baixando e o quanto que isso vem impactando nos trabalhos do pecuarista lá na frente no campo mesmo e esse preço é importante para manter a saúde do mercado a saúde do produtor a saúde de quem tá criando bezerros de quem tá recriando os bezerros de quem tá engordando esses bois então meus amigos o que que nós estamos vendo que a pecuária está em baixa e esse sim é uma baixa impactante é uma baixa que causou alguns danos alguns pecuaristas e essa baixa é o fim da pecuária me diz aí como que tá o mercado da pecuária na região de vocês eu queria que vocês compartilhasse comigo que vocês comentassem comigo como que tá esse mercado aí na região de vocês não para responder a pergunta de uma maneira bem direta não esse não é o fim da pecuária esse essa baixa é apenas uma baixa de mercado é uma baixa natural a baixa normal que o mercado passa por conta de alguns fatores que foram sendo acumulados ao longo dos anos e agora como que está o momento bom esse é sem dúvida o melhor momento para se fazer investimento na pecuária esse é o momento certo para quem não trabalha para quem não atua nesse mercado entrar porque é um momento de baixa você vai poder comprar animais você vai poder montar um plantel com preços excelentes com preços abaixo do custo de mercado e é nesse momento que você começa a formar um projeto de sucesso que você começa a montar um plantel que você começa a estruturar uma boiada para daqui a dois anos você pegar a alta do ciclo pecuário para você pegar o momento de venda e pegar o momento de ganhar dinheiro que é o momento de alta tudo nesse mercado do agronegócio e no mercado de um modo geral vive em ciclos nós estamos passando por um momento de baixa da pecuária em breve nós vamos experimentar o momento de alta então esse é o momento especialistas já estão falando em valorização do bezerro em 2.0 2.2 nós estamos falando de aumento na rouba do boi de 1.8 então assim meus amigos se você quer investir em um mercado que está no momento ótimo no momento excelente para ingressar nele é o mercado da pecuária entre nesse mercado invista na aquisição de bezerros na engorda na recria invista na vacada para parir bezerros porque daqui a pouco o ciclo da pecuária começa a subir com certeza você vai ganhar muito dinheiro gostaria que vocês comentassem aqui nesse vídeo o que vocês acham a respeito da pecuária que vocês complementassem esse meu raciocínio vocês têm todo direito para discordar de mim tá eu quero que vocês comentem e deixem o que vocês pensam sobre o mercado da pecuária sobre esse momento que nós estamos passando o que qual que é o raciocínio de vocês vamos ajudar porque eu tenho certeza que aquilo que vocês falarem aqui vai ajudar não somente eu mas também várias outras pessoas que estão consumindo esse conteúdo que vão acompanhar os nossos raciocínios e isso é importante assim nós nos ajudamos assim nós crescemos juntos e traçamos raciocínios lógicos que levam ao sucesso e já que você veio até aqui peço que se inscreva nesse nosso canal que fique conosco que nos acompanhe que não deixe de estar por dentro das novidades que nós trazemos aos senhores sempre estamos trazendo anúncios de fazendas à venda estamos trazendo conteúdos importantes sobre o agronegócio brasileiro e também informações úteis para você que quer ingressar nesse mercado que ainda não faz parte dele não deixe de se inscrever nesse nosso canal curtir e compartilhar esse vídeo tá é muito importante para nós é era isso agora o restante eu deixo por conta de vocês eu quero que vocês colaborem que vocês me ajudem a melhorar esse raciocínio para poder ajudar mais pessoas obrigado para quem ficou até aqui e tamo junto meus amigos sucesso forte abraço até a próxima